A voz A calma O sorriso A presença Em novembro Morgan Freeman está no canal Hollywood Com os filmes Nunca é tarde demais E parceiros no crime Abrimos as portas a um dos atores mais respeitados do cinema I appreciate it Especial Morgan Freeman Dias 29 e 30 de novembro A partir das 21 e 25 Canal Hollywood O cinema em casa